Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erivania Menezes, consultora de beleza, natura e representante Avon e hoje eu vim mostrar pra vocês rapidinho a revista Avon da campanha 20. Isso mesmo pessoal, campanha 20 e já chegando aqui com o lançamento Encanto Avon Atraente e Deslumbrante. Vamos ver aqui o que veio, peço que se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like se gosta desse tipo de vídeo, ative o sininho das notificações e fique sempre por dentro. Aqui na linha Atraente e Deslumbrante a gente tem a lação hidratante iluminadora, promocionada R$ 17,99, sabonete cremoso, 4 unidades, também promocionado por R$ 15,99, o hidratante 400ml por R$ 28,99, o spray corporal perfumado por R$ 34,99 e o hidratante versão 200ml por R$ 20,99. Então, Atraente e Deslumbrante, espalha a energia que brilha dentro de mim com o frescor da Petit Grame e Ousadia da Pimenta Rosa, com o marcante ilangue, não sei se assim se chama, né, ilangue de Madagascar, que floresce luminosa sobre a sensualidade do Sandro com a whisker. Gente, eu não sei vocês, mas eu particularmente não vendo tanto a linha Encanto, mas acredito que deva ser ótimos produtos, eu já usei só o creme de mão hidratante, confesso que não tive oportunidade ainda, mas deve ser bom sim. E aqui, pessoal, compre dois, nesta campanha, ao comprar os produtos de maquiagem das páginas 110 a 117, você ajuda as ações de detecção precoce do câncer de mama, desenvolvidas pelo Instituto Avon. Bacana aí, né? Eu tenho até vendido bastante os hidratantes da linha Kerr, praticamente em todas as caixas tem pedido desses hidratantes. Aqui, super oferta no protetor Solar Baby e o Kids, de R$41,99 por R$29,99 cada. Vou comentando aqui, pessoal, só umas promoções que estão bacanas aqui. Protetor aqui, corpo, rosto e 2 em 1 por R$24,99 cada. O vídeo não fica longo, tá, gente? Protetor Solar 2 em 1, esse é o de 200 gramas. Faltou R$50,00 por R$38,99, tá na mega oferta. Continua aqui a promoção do rolon, leve 4 para e pague 3. Nesta oferta, cada unidade vai custar R$4,94. Aqui também nos rolon dá um dute, 3 por R$4,99 cada. Comprando um R$6,59, 2 por R$5,99, ou 3 por R$4,99 cada. E aqui no antitranspirante aerosol, você comprando um só R$16,99, 2 por R$13,99, ou 3 por R$12,99 cada. Aqui são lançamentos antitranspirante aerosol de erva doce, erva doce, erva doce e lavanda e melão e pepino por R$14,99. Antitranspirante leve 4, pague 3, nessa oferta, cada unidade custa R$4,49. Kit nutrição, shampoo, 300ml, mais condicionador, 250ml por R$26,99 o kit. Menor preço do ano aqui para o spray de tratamento iluminador. Brilho extraordinário, de R$39,99 por R$19,99. Kit liso, shampoo, mais condicionador por R$26,99. Kit queda, shampoo, mais condicionador por R$26,99. Tratamento fortificante também, um desconto bacana, saindo por R$25,99. Anticaspa na super oferta por R$12,99. Temos lançamento aqui na Colotende, novo batom e blush 2 em 1. Olha só que bacana, só vai. Vermelho cheguei, amora pleno e rosa arraso. Promoção de lançamento de R$13,99 por R$9,99. Mais um lançamento, coleção pronta para ir. Lápis delineador para os olhos e boca, então um 2 em 1. Aqui a gente tem o laranjinha, vermelho, rosa pink e roxão. De R$11,99 por R$9,99 cada. E aqui a gente tem uma promoção, leve qualquer lápis, destas páginas, R$60 e R$61. O segundo por R$3,99. Ou seja, você precisa comprar um para levar o segundo com esse descontão, né? Mega maravilhoso. E aqui tá valendo a pena levar dois, o primeiro R$14,49 e o segundo por R$7,49. O batom Colortende queridinho semi-mate. Que são esses aqui, gente. Agora ou Nunca, batom mate Colortende de R$15,99 por R$7,49. Menor preço do ano, mate real base em bastão de R$22,99 por R$14,99. E aqui na compra de uma base, mate real, leve um batom mate real vermelho pleno grátis. Olha só, gente, que bacana. Só o esmalte, o batom, né, vermelho pleno custa R$16,99. Então você vai comprar a base. Cadê a base? Provavelmente é essa. Acho que é essa sim, base em bastão. Ups. Vale super a pena, gente. É, olha, nessa oferta, seu brinde vale R$16,99. Puxa vida. Vamos comprar aí, pessoal. Leve qualquer produto destas páginas. O primeiro, aliás, 2 por R$9,99 e 3 por R$8,99 cada. E aqui também 2 por R$9,99 cada. Então, tanto da página 72 quanto da página 73. Super oferta lápis de sobrancelha por R$6,49. Tá valendo a pena levar dois aqui a escolher, né, entre os três aqui. A base, a cobertura brilhante, o óleo secante. O primeiro R$6,99 e o segundo por R$2,79. Tá valendo bem a pena. Gente, a Natura, a Avon, desculpa, né. Tudo a mesma coisa praticamente agora, mas muda, né. Apesar da... Os nomes não são os mesmos, né, gente. Desculpa. Mas depois eu complemento aqui, última vez no folheto, a cor neve, né, o esmalte cor neve. Gente, esse garoto da capa, eu lembro que ele vende bem. Última vez aqui no folheto, infelizmente. Ah, não, ela muda muito a dinâmica das promoções, né, gente. Leve tanto por tanto. Leve um por um preço, o outro por outro preço. Enfim, confunde, às vezes, a cabeça nossa e dos nossos clientes também, né. Desculpem aí. Mega oferta aqui. A perfumaria Atraction, de R$89,90 por R$69,90 cada. E aqui, promoção para ele e para ela. E aí, E aí, E eu estava boazinha. Só começar a tentar ver a revista com vocês, começa essa tosse, mas é alergia também do tempo, estava calor, de repente esfriou por aqui. E aqui a gente tem a promoção, o combo esmalte mais o batom, a gente tem aqui, são três combinações e ganha a sacola, um batom ultramatte mais um Procola por R$29,98. Aqui, como estão os códigos, acredito que são só essas as combinações, gente. Mas depois a gente pode ver, né, quando vocês estiverem com a revista aí, vai tudo direitinho. Aqui na compra do pó compacto, leve o pincel grátis, o pó está R$47,99 e o pincel R$29,99. Então, brinde aí, seu brinde é R$29,99. Super oferta, blush em pó por R$36,99. Super oferta, corretivo pó e esteio por R$19,99. Super oferta, delineador de sobrancelhas por R$29,99 cada. Gente, última vez na revista, mas eu acredito que seja só o loiro, né, que está em cima do loiro, vamos ficar de olho. Menor preço do ano aqui, pra base super, a prova dava por R$19,99. E aqui, gente, na compra de três batons das páginas R$134 a R$139, você ganha um delineador líquido preto, seu brinde vale R$24,99, tá? Então, promoção bem bacana, bem bacana, comprando três batons, você ganha um delineador. E aqui, última vez no folheto, acredito pra linha toda, né, batom matte legend, que está bem aqui na descrição dele. Super oferta, batom líquido materializado por R$17,99. Agora ou nunca, cola, pro gel, esmalte de R$16,99 por R$10,99. Super oferta aqui no condicionador labial de Renil, R$36,90. Mais de 25% de desconto, gel de limpeza por R$24,90 e água micelar Renil por R$29,90. Vitamina C por R$85,90, essa Vitamina C é ótima. Quem não experimentou, precisa experimentar, querida consultora, querido consultor e querido cliente, né? Mega oferta, Renil, protetor solar, anti-oleosidade, né, esse é um matte fator 50 pro rosto, por R$30,90. No preço do ano, lenços micelares, por R$19,99. Terminando aqui com Cléas Clean, sabonetes, né, a escolhente, o purificante, limpeza esfoliante ou limpeza extra forte, R$1,849 ou R$2 por R$7,99 cada. E aqui, sabonetes esfoliante, R$2 por R$14,99 cada. Máscara facial refrescante, aloe vera, R$1 por R$10,99, R$2 por R$9,99 cada. E terminando aqui com esse lançamento da linha Care, gel facial hidratante, matifica, hidrata e refresca. Então, esse é a hidratação matificante, super lançamento. Cadê o preço dele? Tá aqui na frente, né? Deve estar. Não está. Ou a gente já passou e eu não... Ah, tá aqui, gente, tá aqui o preço dele. A gente vê a revista e depois ainda fica uma dúvida, né? Então, tá aqui o preço aqui do super lançamento. Matifica a zona T por até 12 horas de R$18,99 por R$15,99. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.